Você já teve a vontade de ser escoteiro? Ou você já foi escoteiro? Estou aqui na sede do escoteiro, do grupo de escoteiros Raposo Tavares, onde meus filhos fazem, participam dos grupos. E uma reflexão que fica é, imagina se os escoteiros não tivessem os chefes dos escoteiros, que são como grandes mentores. Mas a reflexão é que todos nós sonhamos em trabalhar com algo que a gente ama, com algo que a gente possa colocar nossos talentos em prática. E eu vejo os escoteiros como alguma coisa assim, que ajudam eles a descobrirem seus caminhos. Mas o desafio e a verdade é que a maioria das pessoas trabalha ainda trocando tempo por dinheiro e não sabem como sair desse ciclo vicioso e tentam buscar criar projetos, mas muitas vezes não conseguem ter o resultado financeiro adequado. Meu convite para vocês é pensarem, qual é o grande desafio? Porque não conseguir projetos, clientes, são apenas sintomas de algo que eu poderia chamar como síndrome da falta da confiança. As pessoas não confiam em si mesmas. E quando você não confia em você mesmo, dificilmente você vai vender projetos, você vai engajar as pessoas, porque vai faltar aquele brilho nos olhos. Por essa razão, eu estou lançando o projeto da mentoria Samurai. Porque o Samurai, mais do que ninguém, representa alguém que tem uma alta confiança em si mesmo. Eu estou aqui gravando aqui no Parque da Previdência, porque eu gosto muito de mostrar esse ambiente. E um dos desafios maiores das pessoas é gravar vídeos. Os vídeos, as pessoas não gravam com muita facilidade. Por qual razão? Porque um dos principais medos das pessoas é o medo do julgamento das outras pessoas. Meu convite para vocês é conhecer a mentoriasamurai.com. É só digitar lá que é redirecionado para uma landing page, onde eu explico um pouco mais sobre o assunto. Mas, basicamente, em tantos anos como empreendedor, eu errei muito, fracassei muito. Mas, nos últimos anos, eu descobri a importância de ter mentores. E eu investi muito tempo, muito dinheiro, para participar de grandes mentorias. E agora eu quero compartilhar com vocês a essência desses aprendizados. Então, o convite é que você, se você gostar do que eu já venho fazendo, confiar no meu trabalho, vem participar da primeira turma. Porque eu costumo dizer que a primeira turma é aquela que a gente vai cuidar para que seja a primeira de muitas turmas de mentoria. E você também poderá ser um mentor ou uma mentora samurai. Então, vem fazer parte dessa tribo, vem se tornar um samurai. E vem ajudar, não só você, mas outras pessoas a confiar em si mesmas. Porque pessoas que começam a confiar em si mesmas, inspiram outras pessoas também a seguirem esse caminho. Então, vem com a gente. Te encontro lá na mentoria. Valeu!